Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total e a nossa gauchinha Emilia Araújo já está em todos os sites. Olha só a legenda. Decotada, Emilia Araújo vai à festa com amigos e suposto namorado. Vamos à matéria, gente. Emilia Araújo foi fotografada ao lado de Joamâncio. Emily apostou num look decotado para curtir a noite dessa terça-feira 10. A vencedora do Big Brother Brasil foi comemorar a vitória da seleção brasileira na balada Audi Club, na Barra Funda, com um grupo de amigos, diz a reportagem, gente. E ontem na entrevista Capricho, que ela deu uma entrevista, ela disse que tem dois trampos com uma atriz já sendo alinhados para ela. Ela está sendo preparada, vai ser na Globo e vai ser em novelas. E no amor ela dizendo que ela é sempre cheia de amor e muito feliz. Aí a repórter pergunta se ela está namorando. Ela diz, me defina namorando, ficando com uma pessoa mais de uma vez. E Emily responde, namoro é um rótulo. Claro que eu estou namorando, estou curtindo, mas quando isso se concretizar, eu vou falar. Essa é Emily Araújo, pessoal. Tá aí, gente. Emily Araújo dizendo que a carreira profissional dela está indo para frente, que ela está sendo preparada, que ela tem dois projetos de novela. E no amor, gente, ela dizendo que ela está muito feliz e ela pergunta se ela está namorando. Ela diz que namorando é um rótulo e que ela está curtindo a vida. E quando isso se concretizar realmente, ela vem e diz aos seus fãs. Ok, gente? Bye, bye e até meu próximo vídeo.